Convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos rumos, ligue e participe. Coordenação e apresentação, Nadja do Ponto Vale. Alô, amigo ouvinte, está entrando no ar mais uma edição do seu programa de informação, cultura e prestação de serviços. Novos rumos pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Hoje nós estamos no ar e esta é uma edição especial em homenagem ao nosso querido codificador Allan Kardec, que desencarnou no 31 de março, nesse caso em 1869, deixando esse legado inestimável, a codificação da doutrina espírita, que consubstanciou a promessa de Jesus à humanidade terrena, dizendo, eu rogarei ao Pai que vos envie um outro consolador. E essa tarefa grandiosa, que é uma missão extraordinária, não temos notícia de que tenha repousado sobre humanos ombros uma tarefa de tal envergadura, de tal grandeza, do ponto de vista dos benefícios para a humanidade encarnada, mas do ponto de vista também do planejamento cósmico para o desenvolvimento, a evolução em nosso planeta. Sobre o nosso Allan Kardec, todos nós sabemos, um verdadeiro scholar, não é uma criatura que tem todas as credenciais para ser exatamente esse codificador. Preparado ao longo dos tempos, desde que era sacerdote druida, em recuadíssimos tempos, ele foi, através de várias encarnações, ele foi se preparando para estar à altura dessa grandíssima missão. Nós sabemos que Hippolyte Léon-Denisar Rivail, o professor Rivail, é essa figura de extraordinário relevo no cenário acadêmico, intelectual da sua época, o século XIX. Ele tinha formação não só em várias línguas, dominava plenamente essas línguas, e nós vamos usar apenas um exemplo. Ele traduziu do alemão para o francês, aquela obra sobre o telêmaco, que é uma preciosa tradução, mas ele dominava várias línguas, e foi criado num ambiente positivista da época, o que também lhe valeu para depois usar uma metodologia, a metodologia científico-positivista para estruturar a codificação da doutrina espírita. Mas ele também tinha formação nas humanas, nas artes literárias. Ele foi criado, na verdade, lá em Iverdon, aquele maravilhoso castelo onde o maravilhoso, um dos maiores educadores da humanidade, Pestalozzi, desenvolveu projetos criativos maravilhosos para a educação no planeta. E então, quando ele regressou a Paris, ele escreveu várias obras, inclusive o seu trabalho, o seu manual, o seu livro sobre aritmética, foi usado amplamente em França e depois também no exterior. E essa figura, que depois se tornou o nosso querido codificador Allan Kardec, então deu cabo da sua missão como cidadão e como enviado de Jesus ao planeta para essa grande missão. Muito se tem falado sobre essa sua faceta. Também nós vamos destacar o fato de que ele sempre fez, viveu, exemplificou aquilo que está na codificação. Um desses exemplos é o seu profundo amor pela humanidade, a sua tolerância, a sua solidariedade indescritível. Ele fazia o que o nosso querido Chico Xavier fazia, ele recebia dinheiro em um envelope, não via nem quanto estava ali e doava para pessoas que estivessem em necessidade e nem perguntava qual era a religião que aquela pessoa, aquela família estava seguindo. Ele também deixou reservada uma quantia porque ele tinha uma propriedade, ele queria ali abrigar os espíritas que estavam em situação carenciada do ponto de vista material e ele construiu essas edículas para dar esse amparo na idade mais avançada desses espíritas. No que foi secundado pela sua amada esposa, Amélie Gabrielle Boudet, a Doce Gabi, como ele chamava. Então, nesse contexto, muito se tem escrito e falado sobre o nosso querido professor Rivail, que é Allan Kardec, e já se falou também que ele foi médico. Quem primeiro divulgou publicamente essa ideia, digamos, ou esta informação, foi Pierre Gaetan LeMarie, que é o seu sucessor na Revista Espírita, que o próprio Kardec não só criou, mas que manteve com os próprios recursos até a sua desencarnação em 31 de março de 1869, como nós já dissemos. O próprio Kardec sempre custeou todas as despesas de divulgação da doutrina espírita, ele próprio custeava as suas próprias viagens, ele jamais usou um franco sequer em seu benefício que tivesse sido canalizado para a divulgação da doutrina espírita. Então, foi Pierre Gaetan LeMarie que falou, em primeiro lugar, sobre uma possibilidade de Kardec ser médico. Não existe nenhuma comprovação a esse respeito, mas essa coisa foi crescendo, foi assumida e continuaram a divulgar o seu biógrafo Henri Sosso, mas também Charlie Shea e outros, Gabriel Delane também, Leopoldo Doville e outros estudiosos do Espiritismo. Mas não há, até hoje, nenhuma comprovação, nem qualquer referência nos escritos do próprio Kardec a esse respeito. Não existe, portanto, nenhuma informação a respeito de ele ter frequentado oficialmente, ou mesmo como ouvinte, qualquer faculdade de medicina. Mas existe uma outra questão que também começou a ser divulgada sobre o Kardec, que é de que ele era um inventor. Na verdade, ele inventou vários métodos educacionais, um grandíssimo educador que ele sempre foi, mas não havia nenhuma comprovação a respeito de alguma invenção de Rivaio Kardec. Aquela grande obra de Zeus Van Tuylen e Francisco Tissem, Allan Kardec, Educador e Codificador, publicado pela Federação Espírita Brasileira, nos dá conta de que não há nada a esse respeito, até agora. Porque agora, amigo ouvinte, amigo internauta, nós temos uma prova, temos provas cabais de que Kardec, Rivaio Kardec, foi um inventor. E isso foi um trabalho, poderíamos dizer, de equipe. O nosso querido pesquisador da época do Espiritismo pós-Kardec, Adriano Calzone, que estará daqui a pouquinho conosco aqui no Novos Rumos. E ele conversou conosco, quando esteve aqui, você conhece o Adriano Calzone, ele já esteve aqui no Novos Rumos. E nós conversando, ele me falou sobre uma pesquisa que ele tinha feito a esse respeito. Eu pedi a ele exclusividade para a revista Cultura Espírita, da qual eu sou editora, você sabe, do Instituto Brasileiro de Cultura Espírita, o ISEB, e ele prontamente acedeu a esse nosso pedido mesmo, não foi só um convite, foi um pedido. E, então, nós ficamos depois, o Adriano esgotou as possibilidades dele de pesquisa, e quando nós fomos a Paris, nós começamos a falar sobre isso, conversando com nossa amiga Cláudia Bomartan. Nós fomos em uma verdadeira peregrinação pelos órgãos lá institucionais, para vermos se descobríamos as provas que nós precisávamos para isso. Nós vamos ouvir, então, agora está pré-gravado, viu, ouvinte, o depoimento de nossa querida amiga Cláudia Bomartan, que você também já conhece, ela já esteve aqui no Novos Rumos, a esse respeito sobre a nossa verdadeira aventura doutrinária lá em Paris, em 2017. Vamos ouvi-la. Nós vamos agora falar com uma pessoa que está na Europa há mais de 44 anos, na verdade, há 44 anos, é que ela está com o seu Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, em Paris, o CESAC de Paris, que é um verdadeiro celeiro de preparação de pessoas que depois foram para a França e para outros lugares para fundar Casas Espíritas. Portanto, o CESAC de Paris é um celeiro de formação de futuros dirigentes de Casas Espíritas e de médiums que foram educados também aí no CESAC. Trata-se de Cláudia Bomartan. Você, ouvinte, já conhece a nossa Cláudia Bomartan, nossa querida amiga, que já veio aqui ao Novos Rumos, é amiga da Rádio Rio de Janeiro, amiga do Novos Rumos, e já fez aqui participações também no nosso programa. Cláudia, muito obrigada pela sua participação, a sua disponibilidade sempre inteira para nós e para a Doutrina Espírita. Sou eu quem agradece. Para mim é uma honra estar no seu programa. Querida, obrigada. Bom jurra. Bom jurra. Para toda a gente que está nos ouvindo hoje. Isso, bom jurra. Então, Cláudia, eu já antecipei um pouquinho aqui para os nossos ouvintes a nossa peregrinação aí em Paris para descobrirmos a documentação aí no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é o nosso INPI, que vocês dizem INPE, mas antes nós fizemos umas visitas imensas a vários locais. Antes disso, você pode fazer os comentários que você quiser. Bom, é verdade. Uma coisa que eu acho que o brasileiro deve se dar conta, da importância dele nas pesquisas mais recentes sobre Allan Kardec e sobre também outras partes da história do Espiritismo. Porque, em realidade, eu acho que a melhor biografia de Kardec está no Brasil. Tivemos algumas tentativas aqui na França, na época de Kardec, um pouco mais pós-Kardec. Quer dizer, um pouco mais pós-Kardec, mas é o Brasil que se interessa muitíssimo de fazer e de descobrir, e acabo descobrindo, histórias, períodos ou fatos interessantes do Espiritismo. E dessa vez foi o brasileiro Adriano Calzoni, não é? Isso. Eu ainda não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas parece que é um lutador, é alguém, um bom pesquisador. E foi ele que descobriu que o nosso amigo Allan Kardec era também... Foi, antes de ser conhecido, ter sido e se interessar o que viria a ser a doutrina espírita mais tarde, modificada por ele, ele se interessou também a ser um inventor. E teve, e Adriano encontrou isto, encontrou esta informação devido a pesquisas profundas que nós, aqui na França, não tínhamos a menor ideia. E muita gente ainda não tem. Estamos esperando a revista, justamente, que vai sair do Brasil para trazer ao povo francês, também há muita gente daqui, para mostrar. Então, e aí foi todo... Ele descobre lá no Brasil o que existe, e nós aqui buscamos... A Nádia, vindo à França, conversa comigo, e nós saímos em busca de onde encontrarmos este material. Isso. E aí foi toda uma história. Como nós andamos, hein, Cláudia? Vamos contar para o nosso ouvinte, para o nosso internauta? Vamos lá. Vamos lá. Vamos contar para o nosso ouvinte, para o nosso internauta, como é que nós peregrinamos por aí. Primeiro, nós fomos ao KINEM, né? Fala sobre o KINEM, onde foi o nosso primeiro ponto. Nós começamos também a buscar por internet, por onde poderíamos começar. Aí começamos por uma faculdade aqui, que se chama KINEMA. e o KINEMA, ele é, ele forma engenheiros e forma também muita gente em tecnologias e a parte industrial. E aí nós ali fomos, em pleno Paris, e fomos visitar. Chegando lá, nós começamos a ver onde ir. Fomos à biblioteca, fomos, conversamos com pessoas e começamos, fomos a um museu também, muito interessante. Porque não era lá no KINEMA. Fomos, assim, referentes a Allan Kardec, ou a Hipólita, León, Denis Arriváia. Porque isso se passou antes que ele ficasse Kardec. Então, nós fomos e depois encontramos uma senhora, uma moça, que estava num acolhimento, dando informações sobre arquivos mais antigos que se encontravam nesta biblioteca. E aí, ela nos atendeu muito agradavelmente, acabou chamando a chefe dela, que também teve muita boa vontade conosco, e começaram a buscar também na internet, lá nesta biblioteca. E então, eles chegaram à conclusão que seria interessante que nós fôssemos ao INPI, Instituto Nacional... E propriedade industrial. Como é que a gente fala? Propriedade industrial aqui no Brasil. Propriedade industrial. Propriedade individual. Propriedade individual. Aí é individual, aqui é industrial. Aqui temos alguma coisa parecida aí no Brasil. Temos o INPI. Então, nós fomos, decidimos, então, de ir visitar este local naquele mesmo dia. Estava tempo e fomos. E lá fomos recebidos também, muito agradavelmente, por um senhor responsável de tudo. E ele nos mostrou, então, a descoberta de Hipólita Leão de Nizarrivaí. E foi muito interessante, porque ali vimos, e ele disse, não se inquietem, que nós vamos poder enviar a vocês este material por, mandando por e-mail, internet, porque isso não é uma coisa que se faz de uma hora para outra. Mas, e aí foi assim que aconteceu. E depois, mais tarde, eu tive oportunidade, porque nós tivemos de ir a Leão, a Nádia estava convidada também para fazer uma palestra no Congresso Espírita de Leão, Congresso Espírita francês, mas que se passou em Leão. E depois ela foi para dar continuidade a todo o roteiro de palestras na Suíça. Ela foi para a Suíça e eu voltei para a França. E voltei, novamente, ao INPI para mais detalhes também, para pegar mais detalhes deste material para poder enviar ao Brasil. E aí estamos, é mais ou menos, foi assim que se passou, com a gente descobrindo coisas novas, porque eu nem sabia que isso existia. um INPI existia, e eu não sabia que também poderia encontrar coisas ligadas à Hipólita Leão de Nizar e vai, quer dizer, a não, também não é Kardec. Quer dizer, a gente vê a capacidade deste homem que tanto era um literário, mas que ele era um pedagogo, um professor pedagogo, muito ligado também a essa parte de ciências humanas. E nós vamos ver que, e de ciências de educação e ciências humanas, e nós vamos ver que ele é capaz, também tinha uma capacidade, dentro das ciências técnicas mais científicas, diria eu, hoje em dia. Porque a descoberta dele está mais ligado com aspectos mais da tecnologia moderna para a época. Ele tinha mostrando, demonstrando uma inteligência, assim, bastante larga, né? Bastante de tendências diferentes. Muito interessante. E é dessa maneira que temos de agradecer ao Brasil. Porque depois é um trabalho de busca aqui, mas se nós não saberíamos que havia alguma coisa interessante para buscar, não teríamos feito a busca. Exatamente. Então, muito obrigada, Brasil. E nós é que agradecemos a você, Cláudia, pelo seu esforço, pelo seu exemplo de fidelíssima seguidora do Espiritismo. Deus te abençoe, minha querida irmã, minha querida amiga, que você continue assim a nos brindar com exemplos e com ações, porque você trabalha pela divulgação do Espiritismo, inclusive agora, junto a organismos internacionais, aproveitando aí o seu estado de cidadã francesa e também com a proximidade de Genebra. Você também já trabalhou bastante lá nessa direção da divulgação do Espiritismo. Querida, nós agradecemos muitíssimo a sua participação. Você quer dizer mais alguma coisa? Olha, eu agradeço vocês. Nós aqui fazemos o que podemos, mas o trabalho que é feito no Brasil é maravilhoso e ele tem sido o motor do Espiritismo no mundo. Eu estive esse fim de semana na reunião da Coordenação Europa do Conselho Espírita Internacional A quantidade de países dirigidos por brasileiras, eu digo sempre, por mulheres brasileiras, são enormes. E como são dinâmicas, e como são entusiasmadas, idealistas, querendo realizar muita coisa. Mas vocês não podem imaginar o mérito do Brasil na difusão do Espiritismo fora do Brasil. Eu sempre digo, o Brasil importou o Espiritismo da França e exporta para o mundo inteiro o Espiritismo e os bons exemplos também de entusiasmo, de idealismo pela doutrina que escolhemos. Então, eu sou uma a mais, mas não sou a... Mas você é muito importante, nós sabemos que a sua modéstia... Muitas outras. Mas a sua modéstia, a sua modéstia já é... É proverbial. E gente jovem, formidáveis, formidáveis. Cláudia, nós sabemos que você não gosta, mas nós sabemos que você é, eu até uso, sabe, ouvinte? Locomotiva aí na divulgação do Espiritismo. E você também é internauta, agora também já vai se familiarizando com isso. Cláudia Bomartan, nossa querida divulgadora da doutrina espírita, uma grande lutadora, fiel seguidora da doutrina espírita. Deus te abençoe, te proteja e continue com os exemplos para nós. Deus te abençoe vocês também. E eu agradeço do fundo do coração essa oportunidade de conversar com vocês. Nós é que agradecemos. Fique em paz. Muito obrigada, querida. Amigo ouvinte, nós vamos para mais um intervalo. Você já percebeu que nós não dissemos ainda qual é a invenção, não é isso? É porque nós reservamos isso, com os detalhes todos também, para o nosso Adriano Calzone, que é o autor desse artigo que nós publicamos na edição de março de 18, da revista Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil e SEB. Nós dedicamos a edição inteiríssima ao Kardec Inventor. Até já. Não saia daí, por favor, porque nós temos mais novidades sobre esse puro furo de reportagem planetário. Continue participando. Está no ar. Novos rumos. Voltamos a apresentar. Novos rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação. Nádia do Conto Vale. Amigo ouvinte, amigo internauta, está de volta depois do breve intervalo. No seu programa Novos Rumos de Informação, Cultura e Prestação de Serviços. Hoje, tratando de um furo de reportagem internacional, planetário, global, sobre Kardec ser e ter sido um inventor. Até agora, não havia nenhuma prova, nenhum documento a esse respeito. E nós conseguimos isso. O nosso querido, você conhece, o nosso querido companheiro, pesquisador Adriano Calzone, que tem um livro esplendoroso sobre Amélie Boudet e sobre também Kardec e vários outros. Ele esteve aqui conosco e nós conversamos sobre essa questão de Kardec Inventor. E ele disse que tinha um estudo sobre isso. Nós pedimos a ele exclusividade para a revista Cultura e Espírita e estamos agora dedicando para essa grande matéria em celebração da data de 31 de março de 1869, desencarnação do nosso querido codificador Allan Kardec. Há uma internauta que disse que não está entendendo. Você chegou agora, mais ou menos, já lhe disse. Não é isso? Acho que é a Mônica Vidal? Monique Vidal. Monique Vidal. Monique, agora você está entendendo? Se não, você pode continuar falando conosco. E você também, amigo internauta, pode conversar conosco e com o nosso Adriano Calzone, que já está na linha. E você também, que está através da Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, também pode fazer pergunta pelo telefone, que nós vamos responder. Adriano Calzone, está na linha. Oi, professora. Ô, meu amigo querido, tudo bem? Boa tarde. Um grande prazer falar contigo e com os ouvintes da rádio. Muito obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos a você, Adriano, para os nossos ouvintes e internautas se situarem melhor. Adriano Calzone é de São Paulo, São Caetano do Sul. Ele é educador em arte e tecnologia, é médium, já fez um extraordinário programa aqui sobre mediunidade. É pesquisador espírita paulistano, especialista no espiritismo francês do período pós-Kardec. Adriano, muito obrigada por estar novamente aqui conosco. Nós já falamos com Cláudia Bomartan, já relatou aquela nossa peregrinação, que você conhece, não é isso? Pois é, pois é. E agora nós vamos contar ao nosso ouvinte, porque nós guardamos para você dizer aos nossos ouvintes e internautas em que consiste a invenção de Rivaio, naquela época ele era professor Rivaio, não é isso? Exatamente, professora. E essa época é 1853. O professor estava com a idade de 49 anos, não é? Isso. E ele vai se dirigir, então, à Secretaria da Prefeitura do Departamento do Sena, em Paris, para entregar aí um pedido bastante inusitado, que nos pegou de surpresa, que foi um pedido de patente de invenção de 15 anos. E aí esse fato nos pegou de surpresa, não é, professora? Isso, exatamente. Agora, Adriano, conte para os nossos ouvintes e internautas, como é que você chegou a essa possibilidade de desvendar essa questão, essa faceta do Kardec? Você estava lendo assim a esmo, de repente aconteceu, foi isso? É, olha só, com a possibilidade hoje da abertura das bibliotecas digitais, nós estávamos fazendo pesquisa sobre esse período, exatamente o período dessa década de 1850, referências sobre o professor Rivaio. E sem querer, sem querer, tudo sem querer, a gente sabe que não é sem querer. Exatamente. Nós tomamos contato com uma pequena minuta, onde havia o nome completo do professor Rivaio. E aí eu fui olhar aquilo e falei, nossa, do que se trata, né? Quando eu olhei a menção sobre patente de invenção de 15 anos, e o nome, cuvette sifão mobile, ou seja, vaso sifão móvel, eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa diferente aqui, né? E aí eu fiz o levantamento da minuta e depois fui ler essa minuta e, de fato, era o professor Rivaio fazendo uma solicitação para autorização de uma patente, de uma invenção industrial. E aí foi que desencadeou toda essa curiosidade, essa investigação do que seria exatamente isso, né? Inicialmente nós achávamos que era um sifão de cozinha, esse simples, né? E aí com a descoberta em loco da sua, né, professora? Junto com a Cláudia lá no INPI da França, nós descobrimos que é um projeto muito mais sofisticado, né? Muito mais aprimorado, em cunho já industrial, que aí nos suscitou algumas investigações que nós remetemos ao Instituto Pestalozzi. no sentido de que nós descobrimos que, de fato, o professor Rivaio teve uma educação multidisciplinar no Instituto Pestalozzi, né? E com muitos conhecimentos ligados à área técnica industrial, né? Essa área da engenharia civil. Sim. Então, com essas habilidades desenvolvidas lá em Iverdol, quando ele era discípulo de Pestalozzi, e depois monitor, professor lá no Castelo de Iverdol, no Instituto de Pestalozzi, ele voltou a Paris, inventou, criou várias metodologias na área de ensino, não é isso? Da educação, e acabou com essa aventura, não é isso? Na área das ciências exatas. Exatamente, professora. Na década de 1850, Paris estava passando por uma grande transformação na sua arquitetura, né, em termos de engenharia civil. Foi contratado um arquiteto, uma equipe bastante competente para demolir prédios antigos, né, e abrir aquelas boulevards que hoje são famosos em Paris. E exatamente nesse período, né, professor Rivaio encontrou essa possibilidade, até comercial, vamos dizer assim, para elaborar essa patente, que é uma patente extremamente minuciosa, depois o ouvinte vai poder conferir na revista, né, na revista Cultura Espírita, os detalhes dessa patente, você percebe que ali precisa ter uma cuidade técnica muito grande, né, até no sentido de testar essa patente, que acreditamos que ele testou. Então, nesse período, nessa década de 1850, Paris estava em construção, ou em reforma, vamos dizer assim. E foi justamente nessa época em que ele traz, ele faz o pedido dessa patente, que para a gente é uma invenção bastante interessante, né, e que o mais importante é dizer que ele traz esse conhecimento lá do Instituto Pestalosa. Isso. É muito engenhoso e depois, ouvinte e internauta, vocês vão ver pela edição da revista Cultura Espírita, vocês vão ver que não só nós temos aí os documentos de próprio punho do Kardec, na época Rivail, né, professor Rivail, sobre essa invenção dele, sobre o pedido de patente, né, o brevê para autorização de produção, não é isso, do seu invento. E também temos um documento mais precioso ainda, porque nós temos o desenho que o próprio Kardec, que o próprio Rivail fez de próprio punho, porque tinha essa experiência em desenho, que era um dos componentes curriculares lá no Instituto Iverdon. Então vamos seguindo, Adriano. Exatamente, professora. O que nos pegou muito de surpresa com a sua descoberta, e a da Cláudia, lá no INPI francês, foi de fato o manuscrito, né, do pedido da patente, pelo professor Rivail, que a gente constata ali, que é a caligrafia dele, a assinatura dele no final, os carimbos, né, do INPI da época, e o que mais nos pegou de surpresa e alegria foram de fato os desenhos técnicos coloridos, que estão na patente. São uma obra, basicamente uma obra de arte ali, né. E estão na revista. Pois não? E estão na revista, os desenhos. Opa, que vão ser publicados agora. Aliás, os desenhos estão na capa. Opa! Então, é importante a gente descobrir, né, que o professor Rivail teve também essa incursão pelo universo da criação, né, o universo dessas descobertas da engenharia também, porque pelo que a gente observa, pelo trabalho que ele apresenta, professora, ele traz uma inovação muito especial, que foi uma inovação de sugestão que as tubulações de Paris fossem de vidro. Porque na época as tubulações eram feitas com cerâmica, né. E essas cerâmicas, como a gente sabe até hoje, no Brasil existem tubulações de cerâmica que quebram fácil, dão aqueles vazamentos terríveis que a gente conhece, né. E o professor Rivail traz uma inovação no sentido, até uma ousadia na época, né, de sugerir que as tubulações parisienses passam a ser de vidro. Então, ele coloca na especificação técnica como devem ser os encaixes do vidro, a solda do vidro, a espessura do vidro, junto com a sua criação, que foi o sifão móvel, né. Que é uma espécie de vaso enorme, vamos dizer assim, como se fosse uma caixa de esgoto, para o ouvinte ter uma ideia. Mas uma caixa de esgoto extremamente aprimorada, onde, por exemplo, a parte de animais, roedores ou insetos, não tem possibilidade de passar, de sair do esgoto, né, e subir às ruas, ou mesmo dentro de casa. Porque a aplicação da invenção dele é para ser usada dentro das casas, no sentido do quintal, né, para serem aplicadas no quintal, como se fosse uma caixa de esgoto, como também nas ruas parisienses. Então, não há possibilidade alguma por esse sistema de sifão, né, porque a água, ela fica estacionada na invenção, e então o animal não consegue sair do esgoto e subir para a rua, para o quintal da pessoa. E nenhum tipo de inseto passa, né. E ele inventou um sistema tão interessante, professora, de um sistema móvel, que você consegue zerar essa água, né, essa água que fica parada, você consegue renová-la por um sistema de alça móvel que você tira essa água. Então, esse homem, grande cientista, né, que foi aí o nosso iniciador da doutrina espírita, alguns meses antes dele se interessar pelas mesas girantes e começar a participar das manifestações das mesas girantes, né, nas casas dos amigos parisienses, ele, então, alguns meses antes, ele vai lançar essa patente e com toda essa engenhosidade, você percebe uma cuidade técnica na patente, né, um cuidado que ele teve com detalhes, assim. E a gente percebe a importância disso que já vem trazendo ali a formação, né, de um iniciador da doutrina que sempre teve muito cuidado, né, muito conciso. O próprio texto dele no pedido da patente é muito conciso, muito direto, vai direto ao assunto, né, não é uma pessoa prolixa, né, professora? Não é, não é, mas o seu artigo está muito objetivo, está muito bom, a revista Cultura Espírita dedica esse número inteiramente ao seu trabalho, que também foi, de uma certa forma, teve uma participação minha e da Cláudia, porque sabe, amigo ouvinte, sabe, amigo internauta, antes de nós buscarmos isso em Paris, nós tentamos conseguir que alguém aqui no Brasil fizesse os desenhos com a descrição que o Adriano já tinha colocado no artigo, no texto dele. Nós fomos falar com os nossos colegas lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na área, na Escola de Engenharia, depois na COP, que é o Programa de Pós-Graduação em Engenharia, e eles tiveram extremamente gentis, foram extremamente gentis, muito boa vontade, mas eles disseram que com aquela descrição, não é, Adriano, que você coloca lá no artigo, aqueles dados eram insuficientes para eles produzirem o desenho técnico, que eles precisariam de muito mais informações que não estavam ali no texto que você descobriu, mas nós depois achamos lá no INPE de Paris, porque aí estava tudo lá colocado, inclusive o desenho técnico de punho do Kardec, que ele próprio já tinha também um livro sobre desenho, ele aprendeu muito desenho lá com o Pestalozzi, não é isso? É, o que é importante dizer é o seguinte, a nossa descoberta aqui em São Paulo foi uma síntese do pedido de patente, essa síntese vinha com a descrição da peça industrial que ele havia criado, só que ainda faltava muitos detalhes que só esse documento oficial que a professora Nádia e a Cláudia conseguiram no INPE francês. Então, o que nós fizemos inicialmente? Isso, né, professora, já há mais de um ano atrás que nós estamos empenhados nessa descoberta. Nós estamos trabalhando nisso há mais de um ano, os três, né? Exatamente. Então, é o que aconteceu. Baseado nessa síntese que nós havíamos conseguido, nós elaboramos um artigo, só que, olha só, professora, inicialmente eu achava que era um sifão de cozinha. Eu fui enganado pela síntese da minuta. Quando vocês trouxeram os documentos lá da França, tomei um susto, porque eu falei, meu Deus, esse homem, esse cientista, né, que foi o nosso iniciador da doutrina, ele foi muito mais além, né? Ele desenvolveu uma peça, uma peça industrial que afetaria vidas, né? Afetaria a questão do ambiente das pessoas, do convívio das pessoas nas ruas, dentro de casa, né? A gente percebeu a importância e a responsabilidade dessa descoberta, então. O que revela, né, Adriano, a preocupação permanente de Rivaio Kardec com o bem-estar do outro, né? Com o bem-estar das pessoas, a sua consciência social, a sua consciência ética, sempre se voltando, o Rivaio, e depois Kardec, naturalmente, sempre se voltando para beneficiar o outro, para resolver coisas para o outro. Exatamente, exatamente. Depois da vinda dos documentos, né, que vocês trouxeram da França, nós fomos consultar alguns engenheiros aqui em São Paulo. Isso. Até para ouvir as opiniões deles, né? E, de fato, assim, o que foi unânime na avaliação foi, de fato, as especificações técnicas, o detalhamento, a riqueza, né, desses detalhes, e, de fato, as tubulações de vidro, as ousadas tubulações de vidro, né, em 1853, imagina, que, de fato, trouxe esse diferencial da patente e traz todo esse brilho, né, que, como mais uma vez eu falei, reflete diretamente naquilo que ele aprendeu no Instituto Pestalozzi, dessa educação multidisciplinar, né, professora? Isso. Tudo isso que ele vivenciou intensamente lá. Então, é mais uma constatação que essa base que ele teve educacional no Instituto Pestalozzi vai formar um homem multidisciplinar, né, então, que vai trazer aí para a gente uma doutrina muito bem conceituada, com seus preceitos. A gente sente, em cada detalhe, o quanto que esse homem trabalhou e se dedicou para o bem, né? Isso. Adriano, você aí fez uma menção genérica aos profissionais e engenheiros que você consultou. Vamos citar aqui algumas posições, né, algumas avaliações, começando pelo Charles Kempf, né, que é um renomado companheiro nosso, uma grande participação no Conselho Espírita Internacional, ele é francês, está lá na França, e também deu esse depoimento que enriqueceu o seu artigo e a nossa edição da revista. Exatamente. O Charles, olha que interessante, ele é atualmente engenheiro da Escola de Minas de Paris, né, ele trabalha em indústria ligada a essa área da engenharia, e quando nós encaminhamos a documentação para ele analisar, para nos tecer uma análise técnica, né, sobre a invenção, ele ficou bastante surpreso, me disse até pessoalmente que ficou emocionado, porque ele não imaginava que o professor Rivail se esbarraria, né, dentro desse universo da engenharia civil, e o Charles como um dos principais, talvez um dos mais importantes espíritas franceses da atualidade, também especialista na área de engenharia, né, então para ele foi, eu acredito que tenha sido de fato muito emocionante descobrir que o fundador da doutrina também teve uma cuidade na área da engenharia, né, Exatamente. Foi bem interessante. Aliás, o Charles Kempf é também um grande pesquisador, você já disse, ele é o autor do segundo furo de reportagem da revista Espírita, em outubro de 2016, quando ele nos brindou, ele também nos confiou um belíssimo artigo, sobre, ele intitulou A Carta de um Namorado para a Namorada, que é a primeira carta que Allan Kardec escreveu para Amélie Boudet, e é muito interessante nós vermos isso, agradecemos muito também ao Charles Kempf por ele ter confiado esse furo de reportagem para nós, ele continua lá vendo uns documentos que foram encontrados, sabe, amigo ouvinte, sabe, amigo internauta, lá em Paris, porque os nazistas, quando da invasão, destruíram muitos documentos, mas foi descoberto agora, feito um baú, uma coisa assim, e há documentos lá, um deles era essa carta, a primeira carta de Rivaio a Amélie Boudet, e nós publicamos isso aqui na edição de outubro de 2016, um furo de reportagem que nós agradecemos ao nosso querido Charles Kempf. Mas vamos continuando, aí você continuou ouvindo outros especialistas, não é, Adriano? Isso, professor, exatamente, nós consultamos, olha só, a gente ficou tão empolgado com a descoberta, né, que a gente gostaria que tivesse um, uma opinião de pessoas da área, então nós fomos consultar lá, que eu já até agradeço aqui no ar, né, o Tales Valeriane Diniz, e o Plauto Diniz, que são engenheiros navais, nós consultamos também um amigo nosso, chamado Adair Ribeiro Júnior, que é outro engenheiro naval, e eles trouxeram, então, informações bastante interessantes sobre essa descoberta, claro, né, professora, como a descoberta foi em 1853, em muitos aspectos dela não correspondem mais com a nossa atualidade. Com a tecnologia moderna, mas tem que relativizar, né, Adriano? Exatamente, exatamente. Mas, assim, é bastante interessante. A gente tentou também descobrir se essa invenção do professor Rivai foi aplicada em Paris, né, ou se até mesmo ele conseguiu levantar algum fundo por meio dela, porque é uma invenção industrial e comercial, né? Isso. No momento difícil, hein, professora, é importante dizer isso. Em 1853, o casal Kardec, né, o casal Rivai, estava passando por bastante dificuldade, porque a ditadura de Napoleão III estava implementada, né? Isso. E eles estavam passando por dificuldades financeiras. O professor, nessa época, trabalhava para uma livraria católica como contadora e também por um jornal católico. Então, ele estava num momento bastante difícil, né, financeiramente falando. Então, acredito que até a iniciativa dele de colocar em prática essa expertise de engenharia civil, né, talvez também tenha sido por essa questão do aperto financeiro, né, de tentar encontrar um meio para colocar a invenção dele em prática. Isso. Adriano, nós temos aqui uma participação do Abílio, de Marechal Hermes. Abílio, muito obrigada por você nos mandar aqui esse recadinho pelo telefone. Um abraço para você. Ele gostaria de saber onde é que Amélie Boudet está sepultada. Está enviando abraços a todos. Nós agradecemos e retribuímos. o Abílio, o Adriano Calzone é autor do livro, talvez o melhor livro, eu considero o melhor livro sobre a Amélie Boudet, a biografia de Amélie Boudet. Você pode comprar esse livro, você certamente vai se apaixonar, mas diz rapidamente, nós até já estivemos lá, diz onde está sepultado o corpo de Amélie Boudet para nós encerrarmos lamentavelmente, hein, Adriano? Estamos no último minuto. Olha só, professora, os despojos estão sepultados no cemitério Père Lachaise em Paris, e a gente sabe que é um dos túmulos mais visitados hoje lá no cemitério. Isso junto ao Kardec. Olha que incrível, foi construído por Amélie Gabrielle Boudet, ela que concebeu o monumento fúnebre, em homenagem a Allan Kardec, e então eles estão, os despojos estão sepultados nesse local. Isso, os despojos dos dois estão lá lado a lado, como sempre caminharam aqui na vida material e certamente na vida espiritual. Não é isso, Adriano? Exatamente, professora. Amélie Gabrielle Boudet foi uma grande mulher continuadora dos trabalhos de Allan Kardec, então a ideia do monumento fúnebre partiu dela, depois foi elegida uma comissão, foi consultado os leitores da revista espírita da época, todos eles acharam a ideia muito boa de fundar o monumento fúnebre, e aí a partir de 1883, então com a desencarnação dela, os despojos foram colocados ali. Isso. Abílio, você está satisfeito? Há muito mais, porque o Adriano é especialista nisso. Compre o livro dele, viu? Monique Vidal, por favor, poderia falar o nome do autor da biografia novamente, Adriano Calzone, é esse que está falando conosco agora, Monique, Adriano Calzone, C-A-L-S-O-N-E, e o livro dele, sobre Amélie Boudet, é uma biografia, você pode encontrar, você vai adorar. Adriano Calzone, muitíssimo obrigada por mais esta participação aqui no Novos Rumos, certamente antecedendo outras que ainda virão. Você está vendo aí, amigo internauta, aqui o Sérgio Vanderlei Soares ao nosso lado, que está nos ajudando aqui com o acompanhamento dos internautas. A você, amigo ouvinte, a você, amigo internauta, muito obrigada por estar conosco construindo mais esta edição, histórica edição, do programa Novos Rumos de Informação, Cultura e Prestação de Serviços. Deus abençoe a todos, continuem juntos, como sempre disse o nosso querido Gerson Monteiro, e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tenha uma linda quinzena, grande abraço, e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Novos Roubos Novos Roubos